Como a inteligência artificial, como o chat GPT, pode melhorar, transformar, deixar seu currículo top da balada, beleza? Eu sou o Wesley Silva e nesse conteúdo vamos falar sobre esse assunto, beleza? Para quem não conhece, existe uma ferramenta top da balada, topadona, que é o chat GPT, que é da empresa OpenAI. Um dos fundadores aí era o Elon Musk, que é o dono da Tesla e um monte de SpaceX e tudo mais. Ele era um dos investidores aí da equipe que construiu o chat GPT. Para quem não sabe, o chat GPT é uma inteligência artificial que você pode perguntar qualquer assunto relacionado até 2021. Ele respondia tudo para você sobre astrologia, informática, sei lá, sobre carro, sobre planta, qualquer coisa, né? Você pode, sim, setar uma personalidade nele, sei lá, especialista em estrela, especialista em carro, sei lá, especialista assino em alguma coisa, que ele vai se tornar essa pessoa, né? Então, o chat GPT, a inteligência artificial, é só um exemplo, né? O chat GPT é uma inteligência artificial que pode te auxiliar, sim, nesse assunto nosso aqui, que é um currículo, né? A gente sabe muito bem que hoje as lives estão mega concorridas e você precisa ter um currículo otimizado, né? Então, eu otimizei o meu currículo, né? Eu otimizei o meu currículo para analista de dados, né? Eu otimizei o meu LinkedIn para analista de dados. Então, eu tenho um perfil e um currículo, né? Que o LinkedIn também é um currículo digital, né? Currículo digital. E foi totalmente construído usando o chat GPT, né? Eu setei ali as características que eu precisava, né? Da personalidade que ele precisava ser, né? E ele me ajudou nas perguntas que eu não sabia resolver. Por exemplo, descrever um cargo. Sei lá, construir um resumo sobre um cargo. Criar um artigo, sei lá, no caso, o LinkedIn para divulgação. Então, o chat GPT me auxiliou nessa parte descritiva, né? E existe uma atualização que vai, sim, te ajudar você a criar imagens totalmente ali no prompt, mesmo ali no chatzinho. E também criar também vídeos. Então, a gente pode utilizar isso ao nosso favor. Existem algumas vertentes aí que, ah, a gente já vai roubar, né? Nosso emprego, vai roubar nosso lugar. Cara, eles veio para... No meu pensamento, eles vieram para nos auxiliar e deixar aquilo que é operacional, deixar para eles e o que é criativo, né? Para a gente, né? Eu uso, assim, no meu trabalho direto. Toda hora. Meu chefe me pediu para me fazer... Meu chefe, não. Meu peão me pediu para me fazer uma documentação. Falei, cara, eu nunca fiz uma documentação. Como eu vou fazer? Fui no chat GPT, coloquei o contexto, fiz lá, ele me deu tudinho, e os caras pensam que fui eu que fiz. Sendo que foi o chat GPT. Eu só passei o que eu precisava, e o contexto que eu precisava, e o momento que eu precisava, e ele me ajudou a criar. Logitamente que eu fiz algumas úteis bestas, alguma coisa de nomenclatura, alguma coisa assim, mas ele me auxiliou, né? E a gente tem esse curso hoje, né? Que ajuda você a melhorar ali o seu currículo, né? A gente desenvolveu esse curso pensando, né? Até você que está precisando de melhorar o currículo, melhorar, melhorar de... Dar um upgrade aí na sua carreira, né? Eu mesmo ganhava aí uns quase perto do salário mínimo aí hoje, e saí de um salário baixíssimo para um salário que eu acho hoje alto, né? Já está ali quase chegando aos 10k, que é 10 mil. Então, cara, foi nesse sentido, nesse pensamento, existe um contexto para cada vaga, existe um tipo de estrutura que você precisa colocar para cada vaga que você se inscreve. Ah, não, você está focado hoje em assistente administrativo? Cara, teu currículo, teu LinkedIn, tem que estar voltado para essa administrativa, né? Ah, você fala assim, ah, eu não tenho, eu nunca trabalhei na área administrativa, no caso. Cara, existe algum experiência sua que um recrutador, um recrutador olhando o teu currículo vai ver, cara, esse bicho aqui encaixaria no assistente administrativo. Então, é isso que eu ensino no curso, é isso que o chat de EPT vai nos auxiliar, né? A construção do texto e o contexto para a gente poder ter o melhor currículo possível. Esse era o recado para vocês, beleza? Se você quer saber mais sobre esse assunto, se inscreve no canal. Se você quer, sim, melhorar um currículo agora, né? Que aí você está precisando um curso um preço ridículo, eu vou deixar aqui embaixo na descrição e nos comentários ali para você adquirir, beleza? Fica com Deus, te vejo dentro do curso e também aqui no nosso canal da Academia da Informática, beleza? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fui!